Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Dissolva o meu senso de origem, dissolva a doença da imagem. Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Eu amo tudo o que corre, tudo o que flui. Cuspe na caneca, o ácido na boneca, a lâmina das frases, a doença da imagem, a violência na carne. Estas e não obscenidade, litania da verdade, minha purificação. Cada um com seu falso profeta, porra quente, na sarjeta, um futuro sem nação. Correndo em direção, a morte faz o ritual da sorte, regozige no ferrão. Fomicida, suicida, toma bala, bala, bala. O CRIME DE EXPLOSMIO FACruct Oscar A MEETO Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.